E o que eu quero falar hoje é a grande sacada. Então qual é a grande sacada? A grande sacada é você começar nesse mercado agora, primeiro porque está no começo. Tá certo? O mercado de energia solar, ele está começando agora no Brasil, só tem um ano. Quando eu estive na Itália lá, já tem 15 anos de mercado e ainda está no auge. Gente, é muito potencial de mercado. Se você souber que a gente tem 72 milhões de consumidores de energia, então é um mercado muito grande. E vai entrar nesse mercado e vai se consolidar quem entrar nesse momento. Por isso que eu estou fazendo esse esforço de levar a rota solar até a sua cidade. Ou seja, para que você se capacite, para que você não perca a oportunidade. Então, qual é a grande sacada? É começar agora. Mas aí você deve me perguntar, mas Vanísio, como é que eu vou começar se às vezes eu não entendo nada de eletricidade? Ou eu não sei como começar? Então, eu quero te dizer o seguinte. O terceiro treinamento é o treinamento mais completo dessa área e o mais prático. Você vai receber o seu certificado com 40 dias. Mas você vai ter acesso ao curso online durante dois anos. Hoje tem mais de 180 horas de aula muito prática no curso online. E você vai assistir também todos os cursos presenciais da rota solar, que também está no online. E falando de presencial, presencial é prática pura. Você vai instalar o sistema do zero, fio a fio, cabo a cabo, passo a passo. Você vai entender tudo. Então, você vai sair daqui desse dia transformado e sabendo instalar um sistema de energia solar. Certo? E uma outra coisa que eu quero dizer, que é a grande sacada, mesmo que você não se sinta ainda seguro de instalar, você pode montar sua equipe, você pode coordenar. Uma equipe que eu falo para a instalação de energia solar só precisa de duas pessoas, ou seja, uma dupla. Então, se você escolher, se você tiver aí um eletricista de sua confiança, você vai saber coordenar, você vai saber dizer para ele o que fazer e como fazer a ligação. E qualquer pessoa pode fazer isso. Então, gente, não tem mais desculpa para começar. A oportunidade está aí, a oportunidade está passando e agora a decisão é sua. Você tem dois caminhos agora a seguir. Uma é ignorar tudo que eu venho falando, todos os e-mails que eu venho lhe passando. Ignorar que a área de energia solar não é boa. Ignorar que o mercado não está avançando e não está crescendo. E a outra é ter uma visão não só de futuro, uma visão de presente, porque está se instalando sistemas solares hoje já. E isso, você vai construir para você um negócio sólido. Então, a decisão agora é sua. Agora, se você ainda não fez a inscrição nesse curso, ainda dá tempo de você fazer a inscrição no online. Começar no online agora e ganhar o curso presencial grátis. Você vai aprender muita coisa e vai se consolidar nesse mercado e vai mudar a sua vida, com certeza. Porque esse mercado, além de crescer, é um mercado muito lucrativo. Então, fica a dica. Clica nesse link aqui embaixo ou nesse link aqui em cima. Eu aguardo você.